O Alexandre é um menino do interior, olha onde ele mora. E o seu atual exercício é cortar aipim. Vamos lá ver como é que eles fazem isso. Gente, vocês que estão gravando aqui um pouco com a mãe, a gente vai demonstrar aqui agora. E eu também vou. Eu tenho um galho também. Catei no chão. Olha, legal. Começado aqui o menino. E vocês não veem. Morre. Vem. Olha só, gente. Juliano é o primo da cidade que está aqui junto com nós, ajudando o Alexandre na façanha de acabar com os pés de aipim. Vamos lá. Outro lugar porque... Aí fica nem entediante. Só que a gente consegue. Vamos. Eu estou suado. É, eu também estou um pouco doidificando. Gente, desculpa pela sua fala, mas vamos continuar com a sua. Se você inicie, se você quer escopiar a gente aqui no canal, olha, é um iniciante, procure os galhos mais fáceis. Aí lá como eu já sou melhor, posso escolher os melhores galhos. Então, gente, estamos cortando aqui mais capi. Olha, quando vocês irem para o campo, quando acabar o Covid, tentam fazer isso. É muito legal. Tem que procurar o arquinho perfeito. E quando você ver o perfeito, você só faz isso. Aqui no final do vídeo, porque aqui foi muito legal ao gravar. Espero que vocês tenham gostado. Falou, tchau!